Sobrevoando a área atingida, é possível ver a dimensão da destruição causada pelo incêndio que atinge a chapada dos veadeiros. Em pouco mais de uma semana, o fogo já consumiu quase 16 mil hectares de vegetação. Nós temos uma sala de monitoramento muito bem estruturada. Ela trabalha com a confecção de mapas georreferenciados com esses focos, gerados e, na verdade, mandados para nós por inúmeros satélites que temos o contato com eles. Esses mapas georreferenciados, além de nos indicar os focos, que servem para o monitoramento, no GPS ele nos dá o caminho por terra para chegarmos exatamente em cima desses focos. As equipes de combate estão divididas em três regiões diferentes do parque. Cerca de 170 pessoas, entre bombeiros, brigadistas e voluntários, trabalham no combate às chamas. Moradores da região ajudam a monitorar alguns locais para evitar novos incêndios. Além disso, são três airtractors, três aviões que fazem o lançamento aéreo de água. E as tropas equipadas, além dos EPIs, com sopradores, com abafadores, com bombas costais também para jogar água, e ferramentas de sapo, enxada e rastelo, gadanha, para poder acerarmos ali aquelas regiões mais complicadas. No fim de semana, as equipes concentraram os esforços no combate a dois focos. Os trabalhos foram feitos às margens dos rios dos Couros e Tocantinzinho e na região dos Cristais, em Alto Paraíso de Goiás. Além do combate às chamas, os bombeiros acompanham locais em que o fogo já foi extinto para evitar que ele volte. Nós temos quatro dificuldades muito grandes aqui na região da Chapada dos Readeiros. Primeiro é o clima, a umidade do ar extremamente baixa, abaixo dos 15%. Ventos muito fortes que ultrapassam facilmente a casa dos 45 km por hora. Isso acelera a propagação das chamas e além de temperatura ambiente altíssima. Somado a isso, a Chapada nos traz um relevo extremamente difícil de movimentação de tropa por terra e traz também riscos de combate noturno, porque é região bastante acidentada, com vales, com gargantas, com cânions. Então, isso tudo dificulta muito esse combate. Segundo os bombeiros, mesmo com tantas dificuldades, o incêndio na Chapada dos Readeiros está controlado, mas não há previsão de encerrar os trabalhos. Além disso, as principais atrações turísticas da região continuam funcionando normalmente. A orientação é que os turistas tomem cuidado e fiquem atentos aos avisos de perigo. Prestar atenção nas frentes de incêndio que podem surgir a qualquer momento e, principalmente, ter cuidado com o lixo, com fogueira, com o cigarro, com essas coisas, para não criarem mais frentes de incêndio.